E hoje, galera, hoje é dia de saber se o Budeco do Metal é um bom, claro, evidente, é um bom, bom dinar. Eu estou aqui, como sei, com meus amigos e companheiros do podcast, Leandro, Cris e Rodrigo. Beleza, galera? Beleza, beleza. Galera, valeu, Rodrigo, pela sonoplastia. Oi, Leandro, você que é o Leandro Quevedo, você quer explicar qual o prêmio que a gente vai ter hoje? Então é o seguinte, para quem não lembra, um ano atrás a gente fez as previsões para 2021. Então a gente quer saber se com a ajuda do Alco a gente chegou à clara evidência necessária. A gente conseguiu ver pela evidência o que aconteceu em 2021. Vamos fazer uma competiçãozinha. Primeira coisa, quem acertar mais aqui leva o troféu, digamos... Eu ia falar em mandinar, mas troféu Simpsons, porque quem acerta a previsão são os Simpsons. É verdade. E quem errar mais vai levar o troféu Walter Mercado, Liga de A. Então tá aí. Então vamos lá, vamos ver quem acertou mais, quem errou mais e vamos ver as besteiras ou acertos que a gente soltou no ano passado. Lembrando que eu não sei o que é esse, cara, mas eu imagino que seja uma pessoa ruim igual a Rodrigo. Galera, vamos lá, previsões de 2021. A primeira previsão feita em 2021 foi minha. Eu acertei em checo, eu sou uma pessoa... Roubada, previsão roubada. Não, não foi roubada. Eu quero saber se alguém tem provas, documentos, filmagens ou que eu roubei alguma coisa. Acho que não tem. O card que... Eu ia falar que o Rodrigo ia colocar, mas não é que nesse episódio é pra ver que ele não põe card nenhum. Mas alguém vai colocar o card aqui e vai mostrar o episódio com as nossas previsões. Você só pode ver antes, pode vir aqui e ver, voltar aqui e ver o que a gente acertou ou não. Vou dar risada lá. Então vamos lá, qual foi a sua primeira previsão, Pleno? O que você acertou em cheio? Eu disse que o novo álbum do Iron Maiden já estava gravado. O que eles iam lançar em 2022? E ainda disse mais, eu disse que foi lançado. 2021, você falou que ia lançar. 2021, foi. E eu ainda digo mais, eu ainda disse, está lá filmado, que já estava sendo gravado, já tinha sido gravado em 2019. Isso é verdade. Que Steve Harris tinha a chave. Já tinha sido gravado, né? Em 2019, nem falou que tinha a chave. Mas eu te dou o braço a torcer que você falou que tinha sido gravado já. Já estava gravado. Eu pensei, eu pensei nisso, eu só não falei. Então ainda conta, se eu pensei, ainda conta. Mas ao mesmo tempo você errou porque você falou que era para o Rock in Rio e nem teve Rock in Rio. Então, meio ponto. E eles anunciaram que não ia mudar ainda na turnê, eles não iam mudar o setlist. Ainda teve essa. Então, meio certo. Sabe uma coisa que o Leandro acertou? Ele falou, eles vão lançar esse álbum aí mais para o fim do ano e saiu, acho que foi em setembro, né? Foi mais para o fim do ano mesmo. Está vendo? Acertei. Mas não vale ponto, não, Leandro. Claro que vale. Ele roubou. Eu não roubei nada. Eu sou uma pessoa íntegra. Você fez um abuso de poder na sua qualidade de host, mas tudo bem. E vou mandar meus advogados entrar em contato com você, Leandro. E a segunda previsão foi a de Leandro Boy, né? Que o álbum novo do Metallica, álbum ou música. Mas Metallica, meu amigo. Se eu quero saber ganhar dinheiro, quero saber fazer música, não, Leandro. É, acho que eu compreendo o Dave Mustaine, cara, agora, porque eu estou me sentindo traído por Lord Zurich. Pô, ele anunciou, falou, não, estou gravando material, sei lá o quê. Cara, não lançou nada, nem um EPzinho, cara. Nada, a gente ainda discutiu se ia ser EP ou álbum. Nada, cara, nada. Mas saiu, saiu aquele álbum lá, o The Metallica Blacklist, né? Que o Metallica não faz nada, na verdade. Mas nem toca, velho. Mas foi o único álbum do Metallica que saiu foi esse aí. É, saiu alguma coisa, mas nada do Metallica gravando, né, velho? Então, menos um ponto pra Leandro. É. Então, estou na frente, pole position. Eu sou o Max Bestappen, desse podcast. Cris, lê pra mim a número três, que eu acho que foi tu que tu falasse. Olha só, eu falei que as bandas iam sair em turnê massivamente, por causa da, tipo, Covid ia diminuir, né? As bandas iam começar a sair massivamente, porque esse dinheiro precisa sair pra fazer. Ia ter show toda semana. Eu cravei. Vai ter show toda semana. E, claro que exigindo vacinação e tudo. Quantos shows você foi em 2021, Cris? Foi em zero show. De toda semana foi pra zero. É. No show que eu queria ir foi agora há pouco. Faz o quê? Faz duas, três semanas. Tinha... Foi cancelado, assim, tipo, em dois dias, um dia antes, assim. Do nada, assim, cancelado. O Unleash the Archers. Do Unleash the Archers. E... Ele não ia mesmo assim, Rodrigo. Ele fala... Porque nesse mesmo dia, eu e Rodrigo, a gente foi pro show do Judas Priest, tributo a Judas Priest. Dia 18, né? E a gente tava lá. Eu queria falar só que... É... Ele não ia, é doido. Eu queria falar só que, Cris, você errou muito, velho. Menos 10 pontos. Ele errou. Mas, peraí. Tem uma parte que ele acertou ali. Tá? Porque ele falou que o show ia exigir vacinação. Que naquela época não tinha nada. Não tinha nem vacina naquela época. Pelo menos a gente não tinha sido vacinado. Não tinha passaporte. Não tinha nada disso aí, não. Falou que ia exigir vacina, distância, máscara. E em poucos lugares que teve, né? E teve isso. Teve o passaporte e da vacinal. Mesmo o único show que eu fui com o Plínio e com o Rodrigo, que eu fui com meus amigos daqui do podcast, né? A gente teve que usar máscara lá, ter distanciamento entre as pessoas e tal. Entre os grupos de pessoas. Teve que mostrar vacina ou compramento de vacina. Então, o meio certo do Cris. Outra coisa que dá pra dar um crédito aí pra Cris é que a gente tá acumulando ingresso, né? Então, assim, não teve toda semana porque não deu. Mas em 2022 vai ter toda semana. Boa, Rodson. Fala da listinha. A gente fez uma listinha, botou no Excel todos os shows que a gente ia ir. Cara, muito show, velho. Muito show. E, aliás, eu quero agradecer publicamente, Rodrigo, por isso que eu descobri dois shows que não tinham me reembolsado. Eu tive que entrar em contato com os caras, velho. Valeu. Cara, eu só queria dizer que... O Micron tá aí. Quatro foi Rodson. Diz ali, Rodson, qual foi a sua previsão número quatro? Eu falei que os grandes festivais, eles iam ser ainda maiores, né? Em 2021. E eu errei, de certa forma, porque não rolou os festivais em 2021. Mas, não sei se vale um meio ponto aí, porque pra 2022, o Hellfest, por exemplo, anunciou quatro dias a mais. Então, vai ser sete... O total, sete dias de festival. Eles anunciaram pra 2022, desde o começo, sete dias a mais. Então, mas é verdade. Eu acertei na previsão, mas eu errei um momento, assim, o Rodrigo. É, mas, assim, foi uma boa previsão. Ele falou, assim, e só foi o Hellfest que fez isso, porque o resto continuou mesmo. Mas o Hellfest, realmente, eles colocaram quatro dias a mais. Eu daria 0,1 pra Rodrigo. Diz aí, Cris. Não, o Rodrigo é aquela pessoa que, na prova de matemática, só bota o resultado e quer o... Não, não... É. Quer resolver, quer o... Rodrigo, errou. Seguindo a lógica do Cris aí, errou, velho. Não tem essa, não. Tá bom, tá bom. É. Então, uma outra coisa que a gente comentou lá, cara, mosh pit de máscara, cara. E, pô, teve um show que eu fui aqui e a galera tava fazendo mosh pit de máscara. Nossa, nossa senhora, que isso. Então, a previsão... Acho que foi o Cris que falou isso aí, cara. A previsão meio acerta ali. Essas previsões meio bizarras, é tudo de Cris, tá ligado? O negócio vai ser exato, assim, vai direto, meu. Mas, tudo eu. Tu sabe também que lá na... A gente foi ver, eu e o Plínio fomos ver lá um cover do Judas Priest. Não teve mosh pit, obviamente, mas a galera que tava lá na frente... Teve uma galera que ficou de pé ali na frente do palco e todo mundo de máscara, né? Lá dançando e tal, mas de máscara. Dançando... Ou um mosh pit, mas... Eu tô aqui uma semana antes, aí, se desita, a galera tá fazendo... No mesmo lugar, a galera tá fazendo mosh pit, velho. Que máscara. Demais, é saudade, né, velho? Até eu quase entrei. Rodson, o número 5 também é teu. Eu só quero falar uma coisa antes do Rodson falar. Pra provar que o Rodson tem um problema aí. Porque chega no final do outro episódio, ele falou... Eu só falei uma previsão, vocês não deixaram eu falar. Então tá, a segunda previsão de Rodson naquele episódio. Fala aí. É, eu não falei nada disso, não. Não coloque palavras. Tá gravado, tá gravado. Mesma lá, tá impressionante. Vai lá, Rodrigo, diz aí. Normal. Bom, primeiramente, eu queria reclamar, porque tinha três previsões e eu só dei uma. Mas beleza. Bom, porra. Tavam rolando boatos, né, de que alguns membros do Slipknot iam lançar um álbum aí, só eles, né? Não do Slipknot, mas dos membros. E, assim, o tal do álbum não lançou, não saiu, mas continuou tendo informação desse álbum aí, que vai chamar, aparentemente, Look Outside Your Window. E agora tá previsto pra 2022. Tem até página no Wikipedia e tudo. Então, assim, parece firme, só que não saiu em 2021. Se tá no Wikipedia, é verdade. Eu acho que esse é um novo Chinese Democracy. Muito bem. Cara, eu, além disso, só pra aproveitar pra falar, então, o Slipknot lançou o single aí esse ano, né? O Shepton Rag. Tava rolando boatos também de que o álbum ia sair aí em 2021. Não saiu, mas deve ter coisa aí pra 2022. Ele errou muito. Prepar atenção. Ele errou muito. Ele errou muito. Menos 60 pontos pra Rodrigo. Eu fico zero pontos, porque eu falei o quê? Que Slipknot vai acabar ou vai ter um hiato longo, tá ligado? Ó, isso era um bom chute, cara. Foi um chute bom. É, mas não acabou e não teve hiato, tá ligado? Mas, assim, por ser o Slipknot e eu tentar fazer o bem a humanidade, eu devia ganhar 10 pontos. Para, Guilherme, tu errou feio, porque eles estão gravando um novo álbum aí. Corey falou que o clima tá bom. Tu concordou com ele nesse episódio, nesse que é isso. Tem cinco anos atrás. Eles estão gravando na Bahamas. Jamais. Tá lá gravado. Que notícia vai acabar. Vai acabar. Isso. Ó, e eu falei uma coisa lá. Eu falei que o DJ ia salvar o Slipknot. E eu tenho certeza que é isso que aconteceu. Que é o primeiro álbum que a gente percebeu DJ na banda, cara. Aliás, o single, a primeira música, né, velho? É verdade, é verdade. Então, eu acertei ali. O primeiro tesouro girou. A gente fez o react do... A gente fez o react do... A gente fez a primeira expressão. A gente escutou a nova música do Slipknot. Rodrigo... Tá voltando o card agora. E realmente, Leandro, a primeira coisa que fala é... Cara, escuteu o DJ Ness, hein? E é verdade, Leandro. É verdade. Você ganhou 0,2%. Então, eu acertei a minha clara evidência. Tava aguçada nesse dia. Leandro, você falou também algo sobre o Scorpion. Eu falei, se os shows voltarem... Eu falei uma condicional, tá? Então, se os shows voltarem... A gente ia ter uma última turnê do Scorpions, novamente, né? Como os shows não voltaram, não teve turnê do Scorpions. Então, acertei. Não tem pontos. Não, eu falei. Se os shows voltarem. Os shows não voltaram, a minha condição não estava lá. Não, os shows voltaram. Teve um curto período de shows. Inclusive, muitos shows nos Estados Unidos, né? Teve lá o festival na prisão. O que é isso, Cris? É, teve um show. Esse tempo que você estava fora, você estava preso nos Estados Unidos, cara? Conta essa história aí. Não, os shows voltaram parcialmente. Mas não valeu o ponto, não. Era condicional. Para mim, não voltaram os shows, não podia ter turnê do Scorpions, cara. Então, mais jeito. E aí, vale ponto, então. É. Eu quero dizer que os shows voltaram em Santa Rosa porque teve baile na linha Salto. Um grande abraço. Nas previsões de 2022, eu vou colocar um de sim, então, também. Quando é que vai sair? Oh, a desafiante. Ah, mas não é assim. Você não pode usar a minha técnica de clarividência. Isso é plágio. Cara, e a próxima, Plini? Eu falei que o Deep Purple ia acabar. Mas eu só queria falar isso, que isso é meio jogar na safe, né? O Deep Purple manda, né? Do senhorzinho. Roger Glover, o baixista do Deep Purple, falou que com o Omicron e a volta do confinamento, ele está ensaiando para a aposentadoria. Ele falou que isso era um ensaio de aposentadoria. Então, bateu na trave, Leandro. Se tivesse um ano normal... Não bateu na trave, não. Eu acho que ele ia fazer um ano de turnê e acabou. Bateu na trave e foi para fora, velho. Bateu na trave. Mas não saiu álbum novo, Plini? Sim, então. Era para sair um álbum novo. Cara, tá... É ótimo, cara. É ótimo. Excelente. Adoro, velho. Esse álbum do Deep Purple, de cover, é foda. Ainda bem que não acabaram. É. Eu falei também que o Vector ia voltar e sair em turnê. E turnê não teve, né? Porque ninguém saiu em turnê. Mas, assim, eu falei que ia ter um álbum novo. Não teve também. Então... Então, errou duas. Dois para eles hoje. Mas não, nada mais errado. Dois por um, promoção. Não, nada mais errado do que a minha próxima previsão, que é o fim do Iron Maiden. Peraí, repete. Repete. Menos os tambores. Não, olha só. Só, cara, eu queria polemizar e queria acertar na mosca. Fim do Iron Maiden com o anúncio da última turnê. Por exemplo, os caras estão velhos. O Nico está velhão. Aí mal consegue. Na verdade, não, né? Quando toca muito bem. E eu deveria fazer aquela junção, aquela reunião. Tipo, né? Um Firewall Tour. E não teve, né? Então, lançaram o álbum. Então, é inativa. E o Bruce Dixon até anunciou... Não é show, né? Mas... Não. Anunciaram show. Nesse ano. Anunciaram palestra. Ted Talk do Bruce Dixon. Então, errou. Errou. Essa palestra era uma fuda. Errou feio, velho. Eu entendi direito. O Chris falou. Eu fiz essa previsão. E queria... Queria ter acertado. Ele falou. Ele está desejando o fim do Iron Maiden. Basicamente. O deputado... Então, menos de 200. Ele fez o head da previsão do Plínio, né? Então... É porque eu botei a volta do Sepultura. Não vai acontecer. O que é óbvio. Mas eu mereço. Eu mereço um pontinho aí. Porque não aconteceu. Não. Eu não aposto. Eu aposto alto. Mas o que eu acho mais interessante. Só não. Não aconteceu. Como deixou claro que ficou bem mais difícil de acontecer, cara. Todas essas tretas que está tendo, né? O... Pô, teve a treta do risco, né? Com o Sofly, cara. Então... Acho que os cavaleiros ficaram ali. Pelo menos o Max e a Glória ali. Ficaram com uma... Estão ficando com uma cara pior ali, né? Velho. Da história. Estão ficando malvados. Tentando todo o ano inteiro cutucar o Sepultura. Até agora. Até o final do ano. Estava saindo ainda a notícia. Cutucando. Então, acho que... Eu acho que ficou... Acho que esse ano... Acho que eu dou um pontinho pro Plínio aqui. Porque não acontece... Acho que esse ano... Tudo que eu vou ler em 2021 vai fazer não acontecer, cara. Vai ser muito difícil voltar atrás. Mas eu acho que um dia vai. Daqui a 10 anos. Nota aí. Eu acho que um dia vai. Eu não acho, não. Leandro, você embriagado falou o quê? Eu, com a sabedoria e clarividência, né? Do... Do Goró, né, velho? Então, eu falei o quê? Que até o Sepultura não ia voltar. Confirmei com o Plínio, claro. Então, mereço meio ponto. Porque eu concordei. Mas que ia ter uma tour, cara. Com o Max, Igor, né? Jairo, né? O segundo guitarista antes do Andréa, né? Antes do Andréas. Jairo Guedes. É, Jairo Guedes. O baixista original do Sepultura. Que eu não lembrei o nome naquela hora. E também nem procurei depois. Então, também não lembro aqui. E talvez, acho que... Se eu falei o Wagner também, acho que não, né, cara? Mas o... Eles iam sair numa turnê, cara. E... Pô, errei. Errei tão feio que o Max, numa entrevista recente, até falou, não, é impossível fazer essa turnê com os membros mais antigos. Ele citou isso, cara. Porque a logística não rolava. Então, eu errei muito feio, até confirmado com o Max Cavaleiro que isso não vai acontecer. Cara, e eu que falei que o Halloween ia lançar o melhor álbum da carreira. Mas foi um bom chute, hein? Esse foi um bom chute. Eu também... Ah, esse foi bem safe. Não, mas... Um bom chute? O que disso foi chute, velho? Foi clara evidência. Eu queria deixar claro aqui que tudo aqui, né, vem do místico. Vem do cosmo. Vem do desconhecido. Mas o desconhecido também não conhece muito bem as coisas. E o Halloween não lançou nem de perto o melhor álbum da carreira, né? Vamos ficar pra nós. Gosto muito do álbum do Halloween. Eu acho que foi um dos melhores do ano, sim. Mas o melhor da carreira do Halloween, nem de perto. Mas foi... Mas foi... Foi... Foi uma boa clara evidência, vamos falar assim. Chute é algo muito forte. Uma boa clara evidência. Um coice. Mais ou menos. Um coice. E eu também falei que o Oz ia voltar com toda a saúde e fazer uma turnê. Aí tu viajou total, velho. Não, mas aí foi... Mas aí foi um desejo meu, né? Então... É, desejo. O Oz, eu não sei exatamente se ele tá... Como é que tá a saúde dele exata, assim? Se ele tá muito mal, se ela tá normal. É. Mas o atuo não rolou, até porque quando tiver risco, ele não vai não. Não, porque ele é um senhorzinho ex-drogado com uma saúde debilitada. De qualquer maneira, não ia rolar turnê porque não rolou. Não rolou o show, né? Então... É verdade. Não tem... Não vai rolar nada. E Rodson? Rodson fez uma... De acordo com a minha previsão, Rodson fez a previsão dele. Diz aí, Rodson. Olha, eu falei que Cris ia dizer que ia pro show do Ozzy, mas que depois ia pra trás. E assim, eu posso ter errado porque não teve o show do Ozzy, mas eu acertei porque Cris ia dar pra trás. Com certeza. Então vale ponto. Acertou. Essa aí, acertou. Eu vou dar um ponto pro Rodrigo. Essa aí, ele acertou. É, essa aí, essa aí. Eu acho que merece até dois pontos. Concorda, Cris? Ah, eu concordo. Acertei. É. Se três concordam, então é isso, mano. É isso aí. A regra é clara. E eu falei... Leandro... Leandro, acertei em cheio. Vai lá, Leandro. Acertei em cheio. Então, naquela época lá, tava saindo um post aqui ali do galera do Liquid Tension. Eu falei, tem álbum novo, Sain. E eu acertei. Eu acertei. Álbum novo do Liquid Tension. Tá ótimo. Liquid Tension Experiment 3. Excelente álbum. Então, tá aí. Mais um ponto pra mim? Três, né? É. Liquid Tension 3. É. Liquid Tension, pelo nome da banda. É verdade. Vamos ser justos, né? Se eu botasse aqui, rejegue S. The Machine, era quatro pontos pra mim. Não, é porque é o terceiro álbum do Liquid Tension. Mas tudo bem. Você engoliu isso pro papo, vai lá. E eu falei outra coisa que... Eu acertei, né, Plínio? Outra. O que o álcool faz com uma pessoa, né? Ó, duas de uma vez, hein? Eu falei que o Liquid Tension não ia sair em turnê. E não saiu, nem marcou, nem cogitou. É o contrário de todos os outros projetos do Portinói que fizeram até show, cara. Então tá aí. É verdade. O Flying Colors fez show. E teve uma galera fazendo show. É verdade. Mas o Liquid Tension Experience é mais difícil, eu acho, né? A galera do Jeremy Tietro, sei lá. Eu acho que o Mangini fica com ciúme. E, cara, eu falei... Essa foi a mais safe que eu falei, Leandro. Eu falei que Cris e Rodrigo não alcançarão o nível pra escutar algo como Liquid Tension Experience. Isso é certo, porque vocês não têm, né? Acertou, acertou, acertou. Vocês não têm o espírito evoluído. Só faltou acertar o nome da banda, né, Plínio? Que é Liquid Tension Experiment. É Experiment, né? Vai perder meio ponto por isso. Isso é muito justo. Depois de acertar uma dessas. E o burrinho dando coice na edição. Eu não entendi essa louca. Ô, mano, essa parte do... Agora vai ter que ter. Agora vou ter que achar. É, você falou do burrinho dando coice na edição e não apareceu o burrinho dando coice na edição, cara. Você errou feio. E essa tava nas tuas mãos, velho. Eita, então foi mal, velho. É verdade. Literalmente nas minhas mãos. Não, essa parte do burrinho... Eita, essa aí é um desejo meu. Esse é um desejo meio público. É um desejo que eu falo toda hora, mas eu vou deixar a Leandro falar. Fala aí, Leandro. Essa é uma bola que a gente cantou juntando os pontos, né? Então saiu o álbum do John Petrucci com o Mike Portinoy na bateria. A Liquid Tension Experiment voltou. Mike Portinoy, Petrucci, Jordan Hughes. A galerinha do Dream Theater ali, Portinoy chegando perto, cara. E aí o Plinio levantou a bola que Mike Manguinich seria mandado embora do Dream Theater e Mike Portinoy retornaria. Erramos feio. Erramos. Eu botaria essa ainda pra 2012. Isso vai sair. Uma hora vai sair. Não, eles lançaram um puta almo. Acho que eu ponho ele no top 2 aí dessa formação aí do Dream Theater. Ah, da formação. Dessa formação é o top 2. É, pra Leandro e... Vamos rachar errado aqui, Plinio. Vamos pôr aqui meio ponto cada um. Errado, a gente se fala mais nisso. Ó, tô. Rodrigo em último lugar, com certeza. Cris não acertou nenhum até agora. Eu acertei tudo e o Leandro acertou quase... Espera aí, mas falta aí o... Tem duas do Rodrigo, né, cara? Não, tem. Tem ainda, claro, evidência. É, agora é Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Mas, Tô, filho, eu tô ruim de evidência aí, porque eu depois... 2020... Não, em 2019, né, saiu os singles do... Não, não, 2020, desculpa. Saiu os singles, os dois singles lá do System of a Down, e eu falei, porra, acho que estão ensaiando uma volta aí, vai sair álbum novo, né? E não saiu nada. Ficou só lá no single mesmo, e é isso aí. Então, errei. Errei feio. Errei feio, mas até foi fácil esse erro, né? Achar que eles iam... Que o System of a Down ia lançar álbum novo, eles não lançam desde quando, senhores? Eu não sei. Desde o Toxicismo. Desde 2006? Faz muito tempo que não lançaram álbum novo. O último foi o Mesmerize e o Hypnotize. É, teve o single ali, né, cara? É. Ah, então é isso aí. Então, o Rodrigo era jovenzinho, admitindo a idade avançada. E agora, Rodrigo... É, Leandro. Vai lá, Rodrigo. É tu. Pensava que era Rodrigo, mas é tu. Ah, é. Eu falei que o Rodrigo ia pôr um card do episódio. Por que o System of a Down não lança um álbum novo? Porque a gente teve essa discussão. E não teve card no episódio pra isso. Então, quem sabe terá nesse. Essa aí tava fácil de escrever. Então, eu acertei em cheio. A última vez que o Leandro, que o Rodrigo botou um card, eu era jovenzinho, mano. Eu queria agora, depois de 22... 22, clara evidência, eu queria dizer... Quero saber quem ganhou. Eu. Você quer saber? É lógico que o Leandro... Leandro ganhou do parado. Não foi você, cara. Não foi você. Não fui eu. E pra pagar a língua, cara, quem acertou... Quem ganhou aqui... Quem ganhou o troféu, o Simpsons aqui, é o Cris, cara. O Cris... Ele fez uma... Ele fez uma... Não, ele acertou 33,33% das previsões dele. Ele fez duas. Fica aí com a matemática. Fica com a estatística. Ah, ele fez três previsões. Acertou uma. Ah! Não sabia dessa regra, não. Ah, essa regra de Leandro... Ah, eu sou justo. Não dá. Aí não dá. Não, não. Ele é percentualmente, ele é o que mais acertou. Eu ganhei por coragem. Porque eu ganhei por coragem por prever o Vitória o Mini. Ó, segundo lugar fica pra mim aqui. Né? Eu fiz seis previsões aqui. Acertei 2,2. Né? Porque eu acertei algumas. Eu que mais falo merda, tomo no cubo. Plínio falou merda pra caramba. Se ferrou aí, cara. Você fez nove previsões. E eu não acertei nenhuma. Acertou só três. Acertou só três. Então, 31,58. Bem acirrado ali, né, cara? Nós três. E aí, com o nosso troféu, o Walter Mercado vai ter que fazer um ligue já pra gente aí, Rodrigo. Você que não acertou nada. Eu acertei nada. Tá aqui, Fanny. Errou. Ó, tem que pagar uma prenda, né? Quem é? Quem fica por último? Tem que pagar uma espécie de prenda. Alguma coisa. O que é que você vai fazer pro próximo episódio? Tu vai ter que escutar toda a psicografia do episódio of fire com o Leone. e fazer um review por escrito. Não tem uma prenda. Não tem uma forca, não? Menino? Algo do tipo guillotina? Seria melhor, velho. Ó, mas no geral. Mas no geral, ó. A gente fez aqui 22 previsões. A gente acertou seis. A dama do Jouto acertou seis, cara. Um acerto aí de 28% aí arredondando. Então... Gente, é muito ruim, cara. Então, depois a gente grava um episódio aí com as previsões de 2022. E em 2022 a gente volta aqui. Então, mais uma vez aí... Obrigado a todo mundo. Não assista as previsões de 2022, porque a gente vai errar tudo aí. Então, nem vale a pena, né? Não, assiste, dá dislike, né? Xinga a gente, por favor. A gente merece. É isso aí. Merecemos. Merecemos. Eu mereci o prêmio, porque devia ser proporcional, tá, gato? Se eu acertei três e fiz nove, então nove vezes três... Não sei quanto é. Agora nem é não dá, não. Dois oito com nove... Vinte e sete! Eu fiz vinte e sete pontos. Sobe um, volta dois. Minus nove, novos fora. Galera, um episódio altamente mandinar. Queria dizer que eu fui gestiçado, mas eu vou entrar com recurso do STJD. Queria dizer também que eu previ o rebaixamento do Grêmio e previ o rebaixamento do Esporte. Então, isso devia contar ponto para mim. Galera, vamos logo para o nosso subgerador. Bambi, claro e evidente. E eu queria começar, Leandro, o que Rodrigo tá tomando? Você, claro e evidente, você tem que dizer. Tá tomando nada, cara. Tá tomando o cu. Rodrigo deve estar tomando... Peraí, Rodrigo, deixa eu ver. Pior que ele nem tá aparecendo na minha tela aqui. Não consigo nem ver o que ele tá tomando. Bota a gente de novo no grito. Ah, é? Boa ideia. Rodrigo, vamos ver o que ele tá tomando. Ele deve estar tomando uma Santa Ambroise, pelo visto. Eu acho... Eu não sei qual é a Santa Ambroise, mas se eu não me engano... Deixa eu ver. Pode ser a Ultimeo. Não, não é a Ultimeo que ele não gosta. É uma Stout, cara? É uma preta que você tá tomando? Posso responder? Pode, pode. Tem que dar dica pro cara. Claro. Sim. Ela é preta, ela é preta. Mas não é a Ultimeo. Não. Então qual que é? Acertei. Eu não sei como... Ele acertou que é da San Brasile. É a Black IPA. Ah. É vergonha escurada. Boa, cara. Gostosa. Tá um friozinho, né? Inverno. Peguei aqui a cerveja preta. Menos e vinte e três. Um friozinho. Quase não dá pra congelar ninguém. Cris, o que o Leandro tá tomando? Ô. Deixa eu segurar aqui. Mongoloide. Ele não tem ideia de brincadeira. Ele não tem ideia de brincadeira. Ele é... Não, eu entendi, mas eu não tenho nem ideia. Ele é diferente. Ele é diferente. Vai lá, Cris. Não, eu não tenho nem ideia do que ele tá tomando ali. Mas deve ser uma IPA. Com certeza IPA. Errou! Eu tô tomando um chazinho aqui. É de gengibre. Leandro está dodói. Leandro não pode beber ainda. Pô, é só usar um pouco. Plínio, o que Cris está tomando? Cris está tomando o Black Label dele, que ele ganhou de presente de um amigo dele chamado Marcelo. Eu acho que é Marcelo. Jason. Jason. Ah, é DJ. É DJ. Eu falei. Não, não, não. Desculpa. É DJ Azo, né? Não, DJ Azo. O Jason deu a cachaça o outro cristiano que me presenteou. O outro cristiano politovski, que tem dois de Estuta Rosa daqui. Um fica e o outro vai. Deu o Black Label pra ele. Eu queria saber agora, Rodrigo, o que é que eu estou tomando? Você roubou. Por isso você acerta as previsões. Você roubou, né? Adivinha do Cris. Mas eu vou adivinhar a tua também. Você tá tomando... Você deve estar tomando aí uma Boreal, eu acho. Errou! Nunca trouxe Boreal nesse podcast. Não sei de onde caralho ele tirou isso. A gente tá tomando a Bellighelli. Era uma outra. Era uma outra, errei. Podia ser Estela. Estou tomando no meu copo do Slayer. O copo que eu comprei na turnê de despedida do Slayer. Da primeira turnê de despedida. Depois eu fui pra outra. Tinha uma despedida. Eu queria saber, Rodrigo, quem quer adivinhar a despedida do Boteco do Metal? Ele esquece de fazer o Aliguidear no final, né? É, Aliguidear. Eu estou prevendo aqui que a galera vai curtir esse episódio. E acompanha a gente no podcast, no YouTube e também nas redes sociais. Você encontra a gente em todas as plataformas. A gente tá em todo lugar. É só procurar lá. Boteco do Metal. Boteco do Metal. Cadê? Não, não, não. Tem que pagar aqui. Pode fazer agora. O Ligue de A? O Ligue de A é na hora do tchau. É, do tchau. Então, voltando. Boteco do Metal. Boteco que não deixa o seu ouvinte sem adivinhar as coisas. É o que bosta eu falei. Cris, eu queria falar que você está muito triste hoje. Você está com um aspecto abatido. Então, eu queria dizer pra Leandro. Leandro, você roubou. E Rodrigo, dá o tchau. Ele ganhou. Dá o tchau. Dá o tchau com o Ligue de A. Eu vou ser, me obrigado aqui a falar. Ligue de A. Tchau, tchau.